Vamos para a sombra. Pega lá. Por que tu não pega e vira o tacho dentro do lado uma vez, tira, faz tudo puxa puxa, nem faz mais açúcar. Mas é só mais açúcar. Vira, pega, aderama com o tacho, vamos aderamar com o tacho. Pela amor de Deus. Pega com o tacho, aderama com o tacho. É bom, bom, bom. Vai dar uma xícara de açúcar isso aqui. Tá, vira dentro do prato aqui. Pega isso aí, velho. Vamos para a sombra, gente. Eu não li. Sim, ali perto o fogo, olha o fogaréu ali. O fogo nas costas. Isso que queima. Estava lá ensinando fogo até agora. Que fodinha, velho. Parece mais fácil, mas olha. Se fosse fácil, não teria grau. Segundo que eu vou para a colônia, vai para ver. Vai para ver que fácil que é. Pronto, aí ó. Agora vamos para a sombra agora. Os jovens trabalham no sol. Também? Não somos escravos também para ficar no sol? 80 anos de sol. Ainda cheio, tá bom? Vai, vai. Sai da cidade, vai para a colônia para ver, vai. Tá bom, eu vou vender. Se eu vou para a colônia. A colônia é sossegado. Sossegado, vem ver. Vem para o sossego. Eu venho de sábado e domingo, é bom. Vem ver o sossego que é. Olha, está saindo aqui o açúcar. Agora vai. E é o que eu falo para vocês. Olha a colônia, o interior é tudo de bom, tá? No sábado e no domingo é uma maravilha só. É uma maravilha. Cheguei tudo com a cana cortada. Só pegar e moer, é fácil. Ficar aí só filmando, enchendo o saco e roda. E ajudar a limpar o pé de planta não aparece nenhum. O dado é outro também. Vem só para filmar e achando que está louco, não é bom? É bom. Daí sobrou para mim daí agora. Estamos trabalhando semana inteira e domingo tem que fazer açúcar para vocês. E ainda tem aqui brigado do fogo. Deus do céu. Olha a gata. Pois é. Falam de mim aí. Eu falei que não ia dar certo o açúcar nenhum aí. Deu tudo erado aí. Eu falei. E posso cogerar um pouquinho? Não ia bem também? Pronto. Sobrou. E um gato me ar, dá na mesma. Posso cogerar, né? Pelo. É, pessoal. E deu açúcar. Não adianta. O pai tem experiência, né, pai? Tem experiência, irmão. O pai não quer mais ver essas confusões. Quanto tempo não me apareço mais daqui porque não quero mais essas folias erosas dos tachos. É para vir só para passear então. Cada oito dias agora essa folia aí. Que eu estava ali para ir em visita e mais passear aqui. É mentira. Pela opinião do Adalto não saia nada. Pronto. Meu do céu. É, que é isso? Que? Lá, 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 lá. Para. Vai para lá. Vai para lá. Aí está, louco, né? É.